Oi, pimentinhas! Oi, pimentinhas! Oi, pimentinhas! Oi, pimentinhas! Oi, pimentinhas! Hoje a gente tá gravando, mas a bateria tá fraca, né? Mas tudo bem, depois a gente usa o celular dela, qualquer coisa assim. Aí vai sair no meu canal. Aí você me passa aí também no meu, né? Então a gente vai acordar que ela tá dormindo. Essa daqui já tá acordada. Já tá acordada. Vamos pegar ela? Tudo uma juba, né? Pega assim. Ela acorda muito com o olhinho fechado. Vamos brincar um pouco? Não, né? Vamos trocar elas, vamos ver. Aqui, gente. Ela tá com essa... Muito bonito. Olha que fofa esse casaquinho atrás dela. Essa blusinha pra comer. Que elas já comeram, tá? Gente, então eu vou trocar. Eu vou tirar esse lenço aqui e tudo mais. Mas tu vai... Eita, eu acho que também deu a escovinha. Escovinha tá aqui. Ah, eu acho que tá nos brinquedos, não é? Ih, deve ter ficado lá. Pera aí. Pera aí. Pra não gastar muita bateria, eu vou pausar, tá, gente? Então, gente, a gente já voltou. Cursinho. E o pente. E o pente. A Apple já dormiu de novo. Gente, ela já dormiu de novo. Olha isso que eu sonhei com a minha também. Olha aqui. Também só daqui. Então, vamos acordar. Aqui já tem. Então, vamos trocar a câmera. Ela tá com essa blusinha muito fofa da cintura. Agora vamos... Rosa. Vou deixar aqui daí. Produção. Pera aí. Assim, ó. A blusinha que ela também tá usando. Fofa pra comer, só que ela já comeu. Aí eu esqueci de trocar ela. Tem que trocar a câmera. Super linda. A gente caiu ainda com ela. Qual que é a sua? Bebê reborn? Não. É bebê born. É bebê born. Bebê born. Bebê é bebê born. Que ela veio com esse aqui. Não, gente. Você comprou o taco de verdade? Não, eu tinha a panela. Deixa eu ver. Ó, gente. Eu vou gravar aqui também. Eita. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Eu acho que eu vou passar a taco. Eu vou trocar ela. É a minha não. Eu vou passar a taco antes. Ó, gente. Eu vou trocar. Olha com esse macacãozinho aqui. O que a gente faz? Tcharam, gente. Eu vou usar essa blusinha. Muito fofa. Muito fofa. O primeiro foi eu vou passar o mesmo. Olha que lindo. Tem essas bolinhas aqui. Tem esses olhinhos assim. Muito fofos e kawaii. Espera aí que eu vou pegar a sainha pra você. Tem uma sainha aqui, ó. Pegou? Pronto. Vamos purificar o ar. Ah, não. Não é essa aqui. E, gente. Eu vou usar essa blusinha. Eu vou usar essa blusinha. Essa sainha também. Muito fofa, gente. A minha eu não vou trocar de roupa. Olha isso. Que ela abre aqui. E ela é cheia de bolinha aqui também. Pronto. Espera aqui. Que esteja... É... É verde direito, né? Olha. Mostra aqui, ó. Que eu vou usar a pele. É um bóri. Muito lindo, né? Muito lindo. É tipo... Kawaizinho, babairinho. Tá frio hoje? Não. Tá bom. Porque tá chuva. Tá. Ah, vou usar. Então, gente. Já que tá um pouco de frio, vou usar esse aqui também. Que vai combinar. Pronto. A minha causa é de volta pra mim. Gente, eu sou a produção, tá? Pô, tu tá gravando tudo? Tu vai colocar a causa? Não. Não, tá? Porque tá tudo. Ô, Camila, vou lá também. Gente, meu amigo, que ele é Camila Giovana. Gente, ó. Eu já acabei de colocar na minha lista. Deixa. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com a Anuel. Você não vai usar o Taco Bell? Eu vou. Eu já usei. Deixa primeiro, né? Porque eu acho que cai. Eu já usei a minha lista. Nossa cadeirinha da minha. Que tem trintinho. Ah. Puxa. Cífero. Não, tá ruim. Ó, gente. Eu vou usar esse talco. E esse aqui. Eu já usei a minha lista. Tá fazendo ela, né? Eu quero um. Não. Ah, é? Ó, gente. Então, gente. Agora eu vou ficar me gravando até a Tica me dar um lencinho. Eu vou fazer um monte, né? Eu tô. Isso. Eu vou pegar um pra mim. Ah! Tica. Zrante. Ó, gente. Aqui. Você vai postar no YouTube mesmo? Você vai postar no YouTube mesmo? Vou, ó. Ó, gente. Ó, eu vou mostrar ela. Ela... Eu tirando tudo aqui. Ó, gente. Tem um pouco de talco. Mas eu vou tirar. Eu tiro o talco que ela tem pra usar e eu coloco outro. Ela coloca no outro. Aí, essa é a parte que ela faz xixi. Sério? Uhum. Tica do céu. Ela bota o botão aqui. É assim. Tica, faz isso, ó. Só que ela... Eu não dei água. Tica. E esse, gente? E esse? Suja, câmera. Você vê? Aqui, ó. Limpa a câmera. Sujou não, né? Sujou. Não sujou. Não dá pra ver nada, assim. Olha, gente. Corta o sal que eu uso. Gente, agora eu vou... Pra não arder as pipiquetas e a... Gente, agora eu vou dar de coisa pra ela e vou deixar ela brincando com a... Laura. É com a gente. Com a Laura, né? Com a Laura, né? Com a Laura. 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 Uma de lokumes. É a coldine. Com vocês. Aí, gente, eu já troquei ela. Que eu sou muito rápida, não. Porque eu estou aqui. Deixa eu fechar o tampo. Estão pra vocês, hein? Eu vou deixar ela... Eu vou deixar ela brincando aqui, ó. Onde eu adoro brincar. É, mas aqui é onde ela brinca, tá, gente? Lembrando, no tapetinho. Se elas caírem, não tem problema, né? É só chamar que a gente vem, mas não quebra nada. Tá, não, me empresta. Tá, vamos. Deixa aí. E aí, percebi o negócio. Me empresta. Não, sai trocar sua filha. Só voa, só voa, só voa. Camila, bate aí na minha mão. Opa! Não empresta, não empresta, não é real. Coloca talco aqui. Você precisa fazer uma bomba, uma bomba de álcool, de... De álcool. Isso. Então, gente, pra vocês, eu vou bater vocês. Olha aí. Vou dar comida pra mim. Comida. Pode dar comida pra ela, mas não tem... É, eu sei. Vou botar. Então eu tenho que dar remedinho, né? Olha, grava um pouco aí. Não, não vou gravar, não. Grava aí. Não grava, não. Rapidinho. Ela vai ajudar a gente, né? Precisa usar a câmera, né, Tica? Mano, eu quero ficar perfeito. Ah, não. Não é pra gastar. Não. Ela vai gastar. Oxi. Gente, eu tô colocando remedinho aqui. Eu vou colocar bastante remedinho pra minha fila. Se eu dou banho nela de lenço, tá, gente? Porque eu não... Eu dou banho nela de lenço. Porque é bom... É bom dar banho... Não, não é pra gastar. Pra gastar. Eu dou banho nela, tá, gente? Isso aqui é de... Quantos filhos você tem? E eu sou todos eles. Não é. Sou. Eu também sou inscrita. Viu? Eu vou te mostrar. Eu também sou inscrita. Eu vou te mostrar. Eu se inscrevi em montão de lugares. É, mas foi só você. Todos os cinco sou eu. Não, não é. A maioria é uma da... São dois. E também é minha prima. Dois são meus, tá? Porque eu tenho dois canetes. Se eu não me engano, eu te dei três. Ou dois. Foi um da mãe, um seu e um do pai. Não, do pai não coloquei. Foi duas contas no meu celular e um da mãe. Três sou eu. Mas tu vê, não fica triste. Foi dois seu. E um da sua mãe. Mas ela que pegou o celular. Eu tenho duas contas no meu celular. Então, duas. Então é três. São três. Uma é o celular da minha mãe. E um só celular. Eu tenho duas contas. E os dois tem três outras. Tem pressão, não é? Não pode me dar de um boi aqui dentro, né? Não pode me dar de um boi aqui dentro. Ou pode me dar de um boi aqui dentro. Tico, vai despeitando essa aqui. Não, tem pressão. Tico. Vai e volta, vai e volta. É você. Tinha saído aqui. Tico. Cadê a espécie da espécie? Olha, pode entrar de um boi aqui dentro da cozinha ou não? Pode entrar pelo negócio da cozinha na cozinha? O que negócio é isso? O skate. Para andar? Aham. Aham, pode o que der. Não? Porque é para plantar a panela. Ah, mas a senhora vai separar ou vai puxar o pintal? Opa! Pode tirar ele nesse piso quieto. Para a porta não sabe de pintar. Vai estar soltinho ali. Não sabe o Aluís? Olha aqui no meu site. Isso aí é para levantar. Então a gente deixa eu pegar a toquinha dela, né? Pô, cadê o petrô da Sofia? Viva a diferença. Viu? 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 Que ele deve estar, sabe? Na cozinha. Gente, mostra lá para a galerinha. E aí galerinha? Só a minha colher. Tá, vai. Deixa ela... Deixa ela com o escinho dela. Vem cá. Que mesmo. vai lá, vai lá, vai lá, corre pra lá, corre pra lá Ti vai se ver, espacate, espacate, espacate vai, mortal, Ti quer dar um monte de coisa, rápido espacate, espacate a minha ilha pôni cante, eu não a minha ilha pôni a minha ilha pôni aqui estendinho Será? Ei, 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 ei. O que que tá acontecendo? Você bateu nela, será? Vai com a mãe. Vizinho louco, vizinho louco. É o Félix. Sem medo dele. Vamos lá fora ver ele. Não, ele já foi. Ele tá passando ali. Calma, Tita. Eu vou gravar agora. Crianças, o que que tá acontecendo? Ela me bateu. Eu vou chamar a mãe de você, tá? Não é pra você na sua priminha. Deixa eu ir lá chamar ela. Oi. Oi, irmã. Oi, irmã. A nossa filha tá brigando. Não sei o que tá acontecendo. Eu não sei quem fez primeiro, ó. Não sei. O que foi, princesa? O que foi? O que foi? O que foi a rotina da? Tarde. Valentina. Só que foi da tarde, tá? E da Laura. Só que elas não brigaram de verdade, tá? Mas elas tão brincando, mas... A gente pensou que elas tavam brigando, mas não tava. É que tava pegando um do outro, mas já resolveu tudo. Então, tchau, primitinha. Se tchau, primitinha, deixa, like. Se inscreve aqui no canal. Vai no meu canal, e... Beijo, beijo, beijo.